Pessoal, vamos falar de Bolsonaro, que esteve na Marcha para Jesus lá em São Paulo. Enorme manifestação, muita gente mesmo. E teve boas notícias no Nordeste, hein? E vamos falar também do cara que deu banho de gasolina no carro. Não façam isso, gente, por favor. Essa notícia foi sugerida por Carlos, açúcar azulado e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bolsonaro participou da Marcha para Jesus, que é um grande encontro evangélico no Brasil. O maior encontro evangélico do Brasil. Acho que talvez da América Latina, não sei te dizer não. Mas é muito grande. Aqui no Rio tem também essa Marcha para Jesus. Fica muito grande, enche, geralmente fazem ali em Botafogo. Enfim, era uma plateia enorme. O pessoal ouviu o Bolsonaro, o Bolsonaro falou lá. É importante fazer uma ressalva aqui. Da mesma forma que eu fiz a ressalva de que Lula aproveitou o cortejo lá em Salvador, o cortejo aconteceria de qualquer forma e quis dar a impressão que aquilo tudo era para Lula, tem que lembrar também que essa Marcha para Jesus acontece independente de qualquer coisa. Então, o pessoal não foi ali por causa de Bolsonaro necessariamente, mas Bolsonaro falou, foi muito aplaudido e coisa e tal. E, de qualquer forma, a coisa foi toda honesta, diferente da situação com Lula lá na Bahia. Lula fingiu que o cortejo era de apoio a ele quando não era. Bolsonaro não. Bolsonaro foi honesto. Falou, não, está falando aqui na Marcha para Jesus. Ele tem muitos evangélicos que gostam de Bolsonaro. A maioria está apoiando Bolsonaro. Não são 100%. Tem evangélicos que não gostam de Bolsonaro, evidentemente. Mas é importante deixar isso claro. Da mesma forma, o público todo que estava lá, que foi um público significativo. Se você olhar aqui, olha só. Isso aqui encheu mesmo, muito grande mesmo, muita gente. Mas, é bom lembrar, foram para a Marcha para Jesus. De qualquer forma, Bolsonaro tem várias boas notícias nessa história. No Nordeste, parece que a diferença que estão nos institutos de pesquisa está caindo muito rápido. Ou seja, isso significa que os institutos de pesquisa estão precisando corrigir muito rápido os números dele para se enquadrar na realidade. E, basicamente, por que, segundo diz aqui o blog do Jamildo, Bolsonaro acertou nas duas pontas. Primeiro, ampliando o valor do Auxílio Brasil e o preço da gasolina. Porque, na verdade, ele conseguiu duas coisas com o preço da gasolina. Primeiro, conseguiu baixar o preço da gasolina. Isso é um feito, gente. Olha só, na boa. Isso é um feito que ele conseguiu. É realmente difícil conseguir esse tipo de coisa, ainda mais com redução de imposto no Brasil. Mas, não só isso, como ele colocou a pecha nos governadores de serem responsáveis pelo preço alto da gasolina. De fato, ele fez isso. Agora, quanto ao valor do Auxílio Brasil, ele está colocando aqui como se fosse algo já feito, mas a verdade é que a PEC não passou ainda. A PEC está na Câmara, deve passar. A Câmara tem um apoio muito grande a Bolsonaro, então deve passar agora, nessa semana que vem, mas não passou ainda. Então, essa diminuição de diferença que já aconteceu, na verdade, é por conta da gasolina e por conta dos institutos de pesquisa terem que dar uma desinflada nos números ali, dar uma acertada nos números para não ficar tão estranho na época da eleição. Então, o ponto central que ele está colocando aqui, e que eu acho que é extremamente positivo, é esse. Bolsonaro vai ganhar a eleição no Nordeste? Pouco provável. O Nordeste ainda tem uma massa de pessoas que votam em Lula muito grande. Mas, ele não precisa ganhar no Nordeste. Se ele conseguir manter o Nordeste equilibrado, ficar meio a meio no Nordeste com o Lula, o resto do país dá a eleição para ele. Ele tem uma folga ampla no resto do país, então não vai ter problema grande com isso. A única chance que teria é justamente uma votação a favor de Lula, massiva no Nordeste, contra ele, como foi em 2018, inclusive, que não permitiu que ele ganhasse no primeiro turno. Foi o Nordeste, basicamente, que impediu isso. Então, os institutos de pesquisa estão mostrando todos que a redução, que a diferença de voto caiu muito. Lula tinha 23 pontos a mais que Bolsonaro em maio, em junho caiu para 21, e agora caiu para 17. Ou seja, está caindo cada vez mais rápido. E muito o que eles colocam é justamente a questão da gasolina, e aí eles lembram desse cara aqui, esse vídeo aqui realmente viralizou no TikTok. Mas, gente, por favor, não façam isso. O cara tão feliz lá em Pernambuco, que começou a abastecer o carro dele, feliz com a gasolina barata, e deu um banho no carro de gasolina. Deixa essa porra aí! A gasolina baixou, é Bolsonaro! Deixa essa porra! Eu vi um vídeo já, derramou! Ei, deixa eu derramar! Aperta aí, tia! Deixa eu derramar, quem é? Puxa para fora o vínculo! Deixa essa porra, que coisa, não é, quem é? Vai, vem, que ajuda! Deixa derramar! Deixa! Gasolina baixou! Não, não fala nada! Deixa derramar! Deixa derramar! Lá vai o pneu, lá vai o pneu! Ai, que miséria! Deixa derramar! Deixa derramar! Deixa derramar! Vai molhar o carro, porra! Gente, não façam isso, tá? O problema não é o preço da gasolina, o problema é aquele de pegar fogo. Alguém com cigarro ali perto, e o cara pede. O carro dele, a vida dele, e o posto de gasolina todo explodindo, aquele troço ali. Não brinquem com isso, por favor, crianças. Aliás, ele tá dizendo que o cara aqui do blog do Jamildo, tá dizendo que esse vídeo parece que foi produzido, que o cara tava fazendo isso pra fazer propaganda pro Bolsonaro, e não sei o que lá. Não sei dizer, mas que viralizou esse vídeo, viralizou. Isso é verdade. E, bom, aqui também estão falando sobre o mesmo assunto, que na Genialcast, lembra? Genialcast é uma agência esquerdista, tá? Não chega a ser tão hipócrita quanto a Datafolha, que dá aquelas diferenças de 300 milhões por cento a mais pra Lula, mas é esquerdista também. Então, mesmo ela tá vendo a diferença de Lula pra Bolsonaro cair no Nordeste, isso antes do Auxílio Brasil, tá? O Auxílio Brasil não tá valendo ainda. Vamos ver, vocês vão ver com calma, isso aí vai chegar na posição bastante certa aí, né? E só pra terminar, voltando a São Paulo aqui, o pessoal aqui da Globo tá querendo fazer uma treta entre Tarcísio e Bolsonaro, dizer que eles estão brigados, que o Bolsonaro não gosta mais do Tarcísio, porque o Tarcísio teria aceito o vice-governador do PSD, mas sem o PSD aceitar Bolsonaro como candidato federal. E isso é uma besteira, isso aqui claramente é o quê? O pessoal do Globo, da esquerda, tá preocupado com o crescimento do Tarcísio, sabe que o Tarcísio tá indo bem em São Paulo porque é associado a Bolsonaro, então quer vender a ideia para o eleitor paulista que eles estão brigados. E aí ela fala que não que Bolsonaro não falou de Tarcísio durante o desfile lá da Marcha de Jesus, durante o palco que ele teve lá, ele não falou de Tarcísio, mas ele não falou de um monte de gente também, tem um monte de gente pra ele falar, não tem porquê, não foi nada especial. Mas aí eles vão dizendo aqui que não, porque teve um integrante da equipe que falou que a coisa não tá boa. Um dos auxiliares já começou a conversa assim, o clima está ruim e coisa e tal. O que eles estão querendo fazer? O que a esquerda tá querendo fazer com isso? Querendo vender a ideia para o eleitor paulista que Tarcísio não é mais o candidato do Bolsonaro, que é a única chance que eles sabem que eles têm de vencer o Tarcísio lá em São Paulo. É lógico, o pessoal já falou aqui que não tem nada a ver. É evidente que o presidente preferia que o PSD apoiasse Bolsonaro no Brasil todo, mas isso não seria possível. Como eu falei no último vídeo, é ótimo o PSD estar apoiando o Tarcísio em São Paulo, já é uma ajuda enorme para Bolsonaro. Ele não vai apoiar o Bolsonaro no país todo, porque ele tem até candidatos próprios. Em Minas Gerais, por exemplo, o Calil é do PSD, então não tem como o PSD falar agora em apoiar Bolsonaro. Não tem alternativa, não existe essa alternativa. Não tem por que Bolsonaro brigar com o Tarcísio por algo que ele sabe que é impossível, não vai haver esse controle, não vai haver esse apoio. Mas o fato do PSD apoiar o Tarcísio em São Paulo garante que ele não vai apoiar o Lula também no Brasil todo, vai ter que ficar dividido. É exatamente a mesma coisa que aconteceu com a União Brasil, com o PMDB, o PSDB. Todos esses estavam sendo cantados pelo PT a fazer parte da chapa do Lula. O Lula não conseguiu levar nenhum deles. Bolsonaro conseguiu manter todos eles independentes. É verdade, eles não fecharam com o Bolsonaro também. Mas se você olhar os apoios dele em cada estado, estão muito mais do lado de Bolsonaro do que do lado de Lula. E quando eles apoiam alguém em um estado, acabam apoiando o presidente indiretamente. Porque é lógico que o Tarcísio vai pedir voto pra Bolsonaro, é evidente, né? Aí o pessoal falou aqui, não, não tem nada disso, não tem feito nada disso. Bolsonaro não citou aliado na Marcha pra Jesus pra não politizar. A Marcha pra Jesus, como eu falei, não é campanha política, não é coisa política, o cara falou lá, o discurso do Bolsonaro foi muito na linha mesmo religiosa. No final das contas, o que fica claro aqui é justamente a tentativa da imprensa de criar esse fato de que ah, teria um bolsonarista, que teria um brigado e coisa e tal, porque eles sabem que, na verdade, a dupla Bolsonaro e Tarcísio em São Paulo é imbatível. Eles estão com esse problema lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.